Lula agora é um político conservador, começou a falar em Deus, começou a falar em milagre, família, começou a fazer um discurso contra a depravação, então a política anda meio estranha ultimamente. Vamos entender exatamente o que acontece? Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e eu te convido a se inscrever nesse canal e deixar um like aí no vídeo assim você ajuda bastante. Então vamos lá, vou inicialmente publicar aqui, mostrar pra você um vídeo do Lula fazendo o discurso dele e você vai ficar horrorizado com isso. Bom, e daí aqui tem uma apresentação tanto indecente que eu acredito vai dar problema se a gente mostrar aqui. Eles fizeram uma montagenzinha pra dizer como que é essa arte aí, né? Bom, e daí o que o pessoal do Antagonista aqui comenta? Eles falam que o Lula tava, aliás eles não falam isso, mas você pesquisando você pode ver que o Lula tava em queda em relação a sua aprovação. A aprovação dele tá caindo aí desde que começou o ano, desde o final do ano passado na verdade tá tendo uma queda de aprovação no governo Lula. E ele decidiu então contratar um marqueteiro, né? Que é o Sidônio Palmeira. Então, muito provavelmente, essas ações que ele está fazendo aqui são de origem, são de ideia desse marqueteiro. Eles identificaram que o Lula não é popular entre os cristãos e é a coisa mais comum do mundo, um cristão não gostar de socialismo, não querer o comunismo, não querer o Lula, não gostar do Lula. Normalmente cristãos não votam no Lula. Não tô falando que são todos, mas tô falando a sua maior parte. Cristão, praticante, normalmente não vota no Lula. E daí, eles identificaram que os discursos mais recentes do Lula, ele tá falando bastante em Deus e em milagre. E daí a gente viu essa apresentação dele aqui, falando que não é pra ensinar putaria, os artistas, o pessoal do cinema, das novelas, é só questão de arte. E até o pessoal aqui do Poder 360 fala a respeito de uma guinada conservadora. Então o Lula, ele começou a perder a sua popularidade. Provavelmente identificaram que essa perda era algo mais frequente daqueles que são defensores da família, que são defensores, que são pessoas que têm fé, que são cristãos. Então ele começou a tomar essa ação, né? Eu gravei esse vídeo aqui porque eu vi o Peter do Ancapsul falando a respeito do assunto, decidi gravar também. E ele falou uma coisa que eu vou repetir aqui. Você que me assiste, ou as pessoas que entendem o mínimo de política, não vão cair nessa. É fato, né? É óbvio. Você vê isso daqui, cheira a carniça de longe. Mas acontece que tem muita gente que tá no meio do caminho, é mais ignorante em relação à política, é mais ignorante em relação à vida. É uma pessoa menos instruída. Ela vê lá o Lula no meio de um grupo fazendo oração, e ele com a mãozinha pra cima. Ele tá postando foto com... Isso daqui é mais usado no catolicismo, né? A mão assim. Normalmente o cristão, ele ora mais... O cristão evangélico ora assim, o católico mais assim. Mas enfim, a gente vê ele aqui fazendo a oração ou a reza dele, enfim. A gente viu esse discurso aqui, e no fim das contas a gente percebe que tudo isso é uma grande jogada. Então você que entende o básico a respeito de política, obviamente que não vai acreditar no negócio desse. Obviamente que não vai realmente acreditar que agora o Lula, agora ele então desistiu da corrupção, largou os maus caminhos, está indo para um novo caminho, desistiu do socialismo, desistiu dessa dinâmica satanista chamada comunismo, né? E no fim das contas é isso que nós vemos, né? O Lula aqui tentando enganar as pessoas novamente agora com o apoio de um marqueteiro. Então é isso pessoal, muito obrigado e até mais.